É assim ó, 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 é assim ó Vecamita, Vecamita, Vecamita Vecamita, Vecamita, Vecamita Oi, Vecetara, ontem toda hoje você ir lá quer Oi, Vecetara, ontem toda hoje você ir lá quer Sentado, 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 sentado Ela bota a palma na mão na mão Olha só como ela faz DJMTS, o DJ mais gostoso da série Olhou pro JN é vácuo E ela fudeu Mais uma que vai estourar no canal da Oções da 027 Vecamita, Vecamita, Vecamita Vecamita, Vecamita Vecamita, Vecamita Vecamita, Vecamita Vecamita, Vecamita Sentado, 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 sentado Ela bota a palma na mão na mão Olha só como ela faz DJMTS, o DJ mais gostoso da série Olhou pro JN é vácuo Vecamita, 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 Vecamita Vecamita, Vecamita, Vecamita Vecamita, 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 Vecamita 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 Vecamita, Vecamita, Vecamita